Prefeitão, prefeitão, ele é comprometido com a saúde e educação Prefeitão, prefeitão, é o único capaz de mudar a situação Chão, 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 ele é meu prefeitão Prefeitão, 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 prefeitão Senta, senta, senta na cadeira Doutor Fulã, renovação, Macapá não volta mais, em político cansador Doutor Fulã é 23, vai, vai Vem, Daniel, 23, chegou a hora Vem, Daniel, 23, o novo tempo é agora Vem, Daniel, 23, chegou a hora Vem, Daniel, 23, na moral É Dermauro para deputado federal 5500, meu povão É Dermauro para deputado federal 5500, na moral Somos republicanos e todos esses anos fizemos um Brasil melhor E somos parte do futuro De um país seguro Onde tudo vai ser dez Acreditamos na família, na tradição No jovem, no idoso e na próxima geração Na tecnologia, economia, renovação Vamos fazer do Brasil o melhor lugar para viver É 15, é André 15 é André Pra governador é André É 15 que a gente quer Quem é guerreiro e não foge à luta Quem é que tem coragem e disposição Eu vou de Abilha e Belatom Eu vou de Abilha e Belatom São dois guerreiros, são dois prefeitos E ninguém mais apaga esse nosso brilho É Belatom e Abilho É Belatom e Abilho Vamos é 19, vamos, vamos é 19 Vamos é 19 Coragem pra mudar Mudar com coração Nossa gente precisa de um caminho verdadeiro E despertar de novo orgulho de ser brasileiro Vem aí um novo, um novo Brasil Pra renovar a esperança e promover a mudança Chega de escolher sempre o menos pior O Brasil merece, pode ter o melhor Não, não faz sentido esse Brasil dividido Vem com a razão, vem com emoção Vem, vem pensar pra frente Agora é 30, vai Pra, 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 não para 55, 55, 55 Pra, 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 não para 55, 55, 55 55, 55, 55 A capital tá com o capitão É 90 A capital tá com o capitão É 90 A capital tá com o capitão É 90 Fortaleza pode ir mais com o capitão A capital tá com o capitão É 90 A capital tá com o capitão É 90 A capital tá com o capitão, é noventa Fortaleza pode mais com o capitão É noventa, eu tô tranquilo Pra nossa cidade tem jeito E que esse grito tá no peito Vanderlã pra prefeito Se consigo um futuro bem feito Vanderlã pra prefeito Se consigo um futuro bem feito Cada rua, cada canto, cada bairro, cada lugar Vem sincero Cada gesto, cada rosto, na memória, em cada olhar Vem sincero A cidade tem saudade, tá na hora, nunca chamar É sincero, é sincero João Pessoa é onze e eu também sou É sincero, é sincero Eu vou votar pela união, pelo amor Já tá chegando prefeitura nova Essa é a mudança Aqui em Maceió, o quarenta é a esperança Experiência e coragem pra Maceió crescer Quarenta O nome dele eu vou dizer J-H-C J-H-C Ele é diferente de todos que tiveram comandando por aqui O que fez em quatro meses, ninguém fez em quatro anos Davi é meu prefeito, avante pra sorrir É setenta na cabeça, com amor no coração É bicha limpa, Davi é amigão Davi é meu prefeito nessa eleição Carlos Eduardo pra fazer mais Carlos Eduardo, o trabalho a gente vê O que tá bom vai seguir melhorando O que ainda falta agora vai acontecer Eu voto é doce pra fazer mais Eu voto em quem já gostou Que é capaz Tamo junto Porto Alegre Melo toca pra frente É quem tá sempre junto da gente Tamo junto Porto Alegre Melo toca pra frente Com Melo a gente pode contar Tamo junto Porto Alegre Melo toca pra frente Com Melo a gente pode contar Tum, tum, tum agora é 44 Agora é 44 É João, com João Campos eu vou, é João, o meu Recife eu conheço É João, com João Campos eu sou, quarenta tempo de um novo começo É João, com João Campos eu vou, agora é outra história É João, com João Campos eu sou, quarenta o futuro é agora Chame, chame quem trabalha, chame, 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 chame Marcos Alexandre E tamo junto na batalha, chame, 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 chame Marcos Alexandre Chame, chame quem trabalha, chame, 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 chame Marcos Alexandre Somos um rio que supera as diferenças, fizemos muito e podemos muito mais Somos um rio, hoje não estamos sós, o mundo inteiro quer estar junto de nós Somos um rio, hoje não estamos sós, esse é o prefeito que está junto de nós Muita coisa já mudou, é com esse rio que eu vou Muita coisa já mudou, esse é o meu rio Muita coisa já mudou, é com esse rio que eu vou Fora quem balou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Cuidando da gente, não para não Já dando certo, não para não É 25, não para não, não para não Bora com o Bruno, não para não Bora com o Ana, não para não É 25, não para não, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nossa levada, bora com o Bruno, não bora não! Eu, Média, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Eu, Média, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad pra cuidar de São Luís De Celtinha, invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A cinquenta por hora roxou na periferia De Celtinha, invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A cinquenta por hora roxou na periferia O prefeito sem defeito chegou e matou no peito Ao seu lado é erundina, essa vice é demais Concorrência passa mal, essa chapa é muito quente Bota piche nesse asfalto que a gente vai passar De Celtinha, invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha Então agora é pra valer 44 pra vencer Silvio sabe como é que faz E vai fazer muito mais Então agora é pra valer 44 pra vencer Silvio sabe como é que faz E já mostrou que é capaz E vai fazer muito mais pelo Piauí Vitória quer paz Pasolini Vitória é 10 Pasolini Delegado Pasolini eu voto 10 Pasolini conhece Vitória Credibilidade em sua história Delegado Pasolini eu voto 10 Vitória quer paz Pasolini Vitória é 10 Pasolini Delegado Pasolini eu voto 10 Pasolini conhece Vitória Credibilidade em sua história Delegado Pasolini eu voto 10